Novela Gênesis, se inscreva no nosso canal Resumo News e ative o sininho das notificações e deixe o seu like. No capítulo de terça-feira 31 de agosto, o faraó Ceci recebe uma mensagem misteriosa e fica intrigado. José tem um sonho misterioso e deixa Jacó preocupado com a revelação do filho querido. Mec faz uma importante descoberta no palácio do faraó do Egito. Lúcefé, o capeta girandovela, cruza o caminho dos irmãos de José. Incentivados pelo coisa ruim dos infernos, os filhos de Jacó tramam contra a vida de José. No capítulo de quarta-feira, 1º de setembro, o faraó Ceci tenta resolver um mistério no palácio e pede ajuda aos seus conselheiros. Jacó manda José se encontrar com seus irmãos. Mal intencionado, Lúcefé cruza o caminho de José e manipula o filho de Jacó e Raquel. Os seus irmãos o avistam e comentam a respeito de José. No capítulo de quinta-feira 2 de setembro, José sofre um cartigo cruel dos irmãos. Lúcefé gosta das atitudes dos irmãos de José. No Egito, Nefeliades tem uma discussão com Kébera. José, novamente, é alvo da crueldade de seus irmãos. No capítulo de sexta-feira, 3 de setembro, José recebe um cartigo severo. A conversa com Kameza frustra o faraó Ceci. Setep faz uma importante constatação no palácio. José é surpreendido e vê uma nova oportunidade em sua frente. Jacó, o Israel do pedaço, sofre com a mentira descarada de seus filhos. Atenção, este resumo pode sofrer mudança, porque as edições atuais estão sendo feitas em cima da hora. Se inscreva no nosso canal Resumo News e ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Compartilhe este vídeo. Obrigado por tudo e até mais.